Carta à Igreja de Tiatira, uma das sete igrejas do Apocalipse Tiatira fica ao extremo oriente das outras cidades citadas no Apocalipse como uma porta de entrada para a Ásia Menor O nome Tiatira tem um sentido de sacrifício contínuo Naquela cidade havia um grande templo em honra ao Deus Sol Apolo Talvez seja por isso que Jesus ao se apresentar para essa igreja diz, eu sou aquele que tem olhos como de fogo e também diz, os pés como de bronze se referindo à indústria principal da cidade que era de instrumentos de bronze e de cobre ou seja, Jesus é maior do que tudo A pequena cidade de Tiatira servia de entrada para a Ásia Menor na Rota do Comércio e ela foi construída por Seleuco, um dos generais de Alexandre em 280 a.C. Era uma cidade sede da guarnição militar Em Tiatira também fabricavam tecidos especialmente tingidos de vermelho e púrpura e a cor púrpura era extraída de uma planta chamada índigo que eles cultivavam naquela região O comércio era organizado em sindicatos chamados guildas e cada associação tinha um deus grego que era o seu padroeiro e haviam festas onde os produtos eram vendidos em sacrifícios aos deuses por isso o Senhor repreende ali aquela igreja por se compactuar com a idolatria e para muitos era essa a doutrina da prostituição espiritual que estava entrando naquela igreja de aceitar fazer parte de coisas do mundo que tinham a ver com a idolatria O texto bíblico não traz o nome do pastor da igreja de Tiatira mas elogia aquela igreja por crescer no seu serviço ao próximo a igreja aumentou na sua dedicação ajudando as pessoas a igreja é instruída a manter a fé e deixar de participar de cultos idólatos não comer de coisas sacrificadas aos ídolos também o Senhor promete para eles a soberania das nações e a estrela da manhã Lídia, no novo testamento, era natural de Tiatira e era vendedora de púrpura pode ter sido ela uma das primeiras pessoas que levou o evangelho para aquela região algumas expressões que chamam a atenção no texto olhos como chama de fogo é sobre o juízo divino pés como de bronze a força e o poder as palavras amor, fé, serviço e perseverança são uma lista de qualidades da igreja de Tiatira que era uma igreja dedicada e amorosa obras mais numerosas do que as primeiras porque Tiatira mantinha um orfanato e também um hospital mas aquela igreja era dividida tinha um outro lado que não era bom o nome de Jezabel pode ser uma mulher com este nome ou então uma comparação com a rainha Jezabel uma princesa fenícia e sacerdotisa de Baal o Deus pagão da natureza ela se casou com o rei Acabe e ela perseguiu os profetas de Deus implantando o culto a Baal ela se dizia profetiza ela dizia que tinha um dom de profetizar ou então era uma pregadora essa mulher se destaca nessa igreja como alguém que estava dividindo aquela igreja e estava prejudicando ali a obra de Deus a palavra prostituição é tanto a prostituição sexual como a religiosa que seria servir a dois senhores a expressão coisas sacrificadas a ídolos sobre comidas oferecidas e consagradas a imagens que é confirmado no novo testamento que o Senhor condena próstito de cama é um castigo de Deus sobre Jezabel os seus filhos são tanto os biológicos como os seus seguidores a expressão a expressão profundezas de Satanás é sobre ocultismo misticismo práticas de magia e adivinhação a palavra estrela da manhã é a última estrela que ainda aparece antes do amanhecer do dia que é o planeta Vênus mas o sol também é uma estrela e Jesus é a brilhante estrela da manhã Teatira representa o quarto período do cristianismo a igreja da idade média entre 590 e 1517 depois de Cristo quase mil anos que foi um tempo de hegemonia do domínio romano sobre a igreja cristã ou seja não havia outras igrejas por isso a igreja medieval é conhecida por um tempo de trevas pela falta de leitura da palavra de Deus nesse período de institucionalização da igreja o poder estava todo em Roma eles construíram grandes templos cobertos de riqueza mas o povo não tinha acesso a palavra de Deus e muitos costumes pagãos entraram na igreja a mulher no livro de Apocalipse representa a igreja que é a esposa do cordeiro mas a mulher chamada Jezabel e a Meretriz são as falsas igrejas algumas atitudes do espírito de Jezabel nos dias atuais nas igrejas primeiramente sedução uma tentativa de agradar para conquistar para ter autoridade e para aparecer depois idolatria sobre pessoas e denominações a cantores pregadores ou pastores também com desejo de manipular ou seja buscar o poder dominar sobre as pessoas e então Jezabel persegue fazendo oposição a liderança e perseguição aos profetas e servos de Deus a igreja de Tiatira representa uma igreja relaxada acomodada e preguiçosa que não se interessa mais pelo trabalho da evangelização falta jejum oração e bíblia é uma igreja dividida entre o mundo e a palavra também é uma igreja dividida porque ali em Tiatira existiam pessoas fiéis mas existia um grupo que seguia Jezabel a igreja de Tiatira também representa igrejas que tem a porta larga e deixam as coisas do mundo entrarem dentro da igreja fazendo eventos para atrair pessoas mas sem doutrinar e ensinar a palavra de Deus uma igreja sem compromisso onde as pessoas entram pela porta da frente e saem pela porta dos fundos nós vamos tolerar o espírito de Jezabel vamos aceitar isso em nossas igrejas a verdadeira igreja noiva de Cristo não pode se acomodar porque Jesus está voltando o vencedor receberá a estrela da manhã após um longo período de trevas com a igreja de Tiatira veio a luz da palavra de Deus através da reforma protestante e também sobre as nossas vidas nós não podemos tolerar Jezabel não podemos aceitar o pecado dentro da igreja e o Senhor te dará vitória Jesus é a estrela da manhã do Legenda Adriana Zanotto